Nós estávamos monitorando uma quadrilha de tráfico de drogas em larga escala, que vendia drogas para o Tiotapa, para a região do Triângulo Mineiro e para outros estados da federação. Já há várias semanas, através do trabalho de análise criminal, que levantou os vínculos e os envolvidos na quadrilha, e análise de campo, de policiamento velado, nós monitoramos o imóvel onde poderia estar escondida a droga da quadrilha. Nessa data, munidos de um mandato de busca e apreensão, nós realizamos buscas no imóvel suspeito e lá localizamos aproximadamente 60 kg de drogas, munições, balança de precisão, um SW-4, uma caminhonete de valor alto, relacionado ao tráfico de drogas, usado inclusive para o transporte. Nessa residência foi preso um autor, que era o dono da residência e integrante da quadrilha. Nós prendemos ainda outra pessoa do sexo feminino, uma mulher que também integra a quadrilha através da lavagem de dinheiro, na associação ao tráfico. E nós identificamos um outro autor, que é o marido dessa mulher, ele não foi localizado, mas está identificado pela participação do tráfico de drogas, na associação da lavagem de dinheiro. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.